Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Se Mexer. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Sena, eu sou personal trainer. E eu criei esse canal para a gente conversar sobre saúde, sobre exercício físico e sobre corrida. Hoje eu estou recebendo o Gabriel Perruzzi e a gente vai falar sobre o que faz as pessoas fazerem exercício a vida toda. O que é que as pessoas que começam a fazer e não param têm em comum? Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui. Gabriel, vocês vão ver, se eu fizer a primeira pergunta, levantar isso aí, vocês não vão sentir minha falta. Ele toca o podcast facilmente, mas antes da gente começar com o assunto, eu queria que você se apresentasse. Você falasse aí da sua vida de atleta e do seu trabalho. Oi para todos e todas, todo mundo que está assistindo, está ouvindo. Quem está correndo e ouvindo agora, quem está pedalando, feito eu, pedalo e escuto. Eu escutei os outros dois episódios pedalando. E para me apresentar um pouquinho, eu sou Gabriel Perruzzi, sou profissional de educação física, sou ex-atleta profissional, sou atleta amador, triatleta amador. E tenho a minha vida toda pautada pelo esporte, pelo movimento. E é por isso que eu escolhi estudar educação física. Tudo que envolve a minha vida, desde a minha infância, envolve movimento. Então, eu fui atleta de futsal profissionalmente, morei na Europa jogando futsal, vivi profissionalmente do esporte. O primeiro dinheiro que eu juntei para começar a empreender foi a bola que me deu, foi o futsal que me deu. Eu também sou empresário, sou sócio da Unique Espaço de Metas e uma rede de academias daqui de Recife. E também estou secretário executivo de esporte da cidade do Recife. Então, também trabalho um bocado dentro da gestão pública, fazendo com que mais e mais pessoas se decitem. Mas a minha trajetória profissional, ela gira sempre em torno de movimento, de saúde e de tudo aquilo que eu acredito que nos faz bem. E o movimento é parte principal disso. E além de tudo isso, tem a parte mais importante, que eu sou pai de uma criança linda, chamada Marina, que também se movimenta um bocado e que a oportunidade que eu tenho de falar, de conversar e de fazer o que eu posso fazer é para deixar um legado para ela, um legado não material, mas um legado de pensamento, de cabeça. E isso envolve, sim, se mexer, intelectualmente ou fisicamente. Mais vale o movimento, mesmo que seja uma direção que a gente acha que não é tão boa, do que o suposto sucesso inerte. Então, assim, a inércia não faz tanto sentido. Quando a gente sai debaixo de um pé de maçã, comendo uma maçã na sombra e anda, mesmo que seja em direção ao precipício, é na hora que a gente descobre pessoas interessantes no caminho, é na hora que a gente descobre uma cachoeira maravilhosa nesse precipício, é a hora que a gente descobre a chuva, o sol. Enfim, o sucesso não é estar debaixo de um pé de maçã ou comendo uma maçã, o sucesso é se movimentar, independente do lugar é ir. Massa. Gabriel, eu vi um vídeo teu, que eu acho que ele é o norteador da conversa da gente hoje, né? Nesse vídeo, você fala que se questionava muito o porquê que, com tanto acesso à informação hoje, a gente tem acesso à informação, acho que a internet potencializou mais isso. A gente sabe que o exercício físico, ele traz benefícios em diversas frentes ali para a saúde da gente, mas mesmo com acesso a tanta informação, a gente ainda tem níveis de sedentarismo altíssimos no Brasil e no mundo. E aí, no vídeo, você fala assim, eu sempre me questionei por que o acesso à informação não era o suficiente, mas eu achei as respostas quando eu me dei a pergunta. Que é, o que é que as pessoas que fazem exercício físico, que continuam fazendo, que fizeram a vida toda, ou aquela pessoa que a gente olha e ela é super constante e ela não larga, o que é que essas pessoas têm em comum? Então, partir daí. Bora. De fato, ah sim, na minha apresentação eu esqueci de agradecer o convite à Luísa e também é um prazer estar aqui compartilhando ideia sobre saúde, movimento, corrida e difundindo informação de qualidade para todo mundo. Então, o bate-papo aqui vai ser alto nível e vamos embora. Mas, voltando para a tua pergunta, é o seguinte, Luísa. Eu, como sócio do Reino Academias, eu sempre me perguntei, poxa, por que mesmo sabendo dos benefícios do exercício físico, as pessoas continuam sem se mexer, sem se exercitar? E quando você vai para a ciência, vai pesquisar, a maior resposta para as pessoas não se exercitarem é falta de tempo. Naturalmente, falta de tempo é uma barreira para muita gente, mas, quando você vai investigar a ciência mais a fundo, a falta de tempo é uma barreira percebida, muito mais uma barreira percebida do que uma barreira real. Tem estudos mostrando que a média de tempo livre que as pessoas têm, de comportamentos livres, e daria, sim, para as pessoas se exercitarem. Muita gente, naturalmente, eu não posso falar pela realidade de todo mundo. A gente sabe que mulheres brasileiras, mães solteiras que trabalham e que não têm tempo para nada, de fato, não têm tempo para se exercitar. Isso é uma realidade no país da gente. Mas, também, essa resposta de falta de tempo nunca me satisfez. E aí, quando eu rodava, rodava a ciência, falta de tempo, falta de tempo, e não achava respostas positivas que me satisfizessem quando eu perguntava por que as pessoas não se exercitam. E aí, eu mudei a pergunta, feito o que você falou, você viu nesse vídeo. Eu fiz a pergunta, o que é que as pessoas que se mexem constantemente, que estão em programas de exercício físico por longos períodos, o que é que essas pessoas têm em comum? E aí, eu achei respostas. E a primeira resposta que eu acho é o porquê. As pessoas que se mantêm se exercitando durante longos períodos, elas sabem o porquê de estarem se exercitando. Por exemplo, eu hoje estou treinando, estou treinando certinho e tal, melhorei meu tal, estava meio largado no treino, mas estou inscrito numa prova domingo e estou treinando bem certinho para fazer essa prova. Então, o meu porquê, nesse momento da minha vida, é fazer bem essa prova. Por quê? Porque isso significa para mim. Pode ser que não signifique para você que está assistindo ou ouvindo, mas, para mim, fazer bem uma prova, desempenhar bem, performar bem numa prova, faz sentido. Então, eu estou treinando para isso. E esse comportamento, eu me conheço, ele é muito latente. na minha vida. Quando eu não tenho uma prova marcada, por exemplo, meu nível de treinamento cai. Mas eu não posso falar só por mim. Mas, com 10 anos empresariando dentro da área de saúde e bem-estar, eu comecei a observar. Então, tem um exemplo muito legal e icônico, que é uma cliente nossa, da Unic, da unidade lá do Pina, Dona Ângela. Ela deve ter uns 70 e poucos anos. E, se ela tiver menos, me desculpe. Mas, é uma senhora já. E, um belo dia, eu estava saindo da academia, saindo da Unic. E, aí, ela estava no estacionamento dela, da academia, no Honda Fit azul. Abriu o porta-malas do carro e tinha um cooler. Ela retirou uma Coca-Cola no estacionamento e acendeu um cigarro. Isso de 9 da manhã, sei lá, um coisinho. Eu fiz, Dona Ângela, a senhora acabou de fazer musculação, dança, alongamento. E, vai acender um cigarro e tomar uma Coca. E, ela disse, meu filho, eu estou aqui por dois motivos e foi você que me ensinou isso. Veja só, eu nem sabia que eu tinha ensinado alguma coisa para a Dona Ângela. Quem sou eu para ensinar para uma senhora? Mas, ela disse, eu estou aqui por dois motivos e foi você que me ensinou isso. O primeiro é para sentar no chão e brincar com meus netos. E, o segundo é para me ajoelhar e me levantar sozinha na missa. E, quando eu deixo de fazer minhas aulas de musculação, minhas aulas de alongamento, eu tenho dificuldade de fazer isso. Então, eu não estou aqui para parar de fumar, para perder um quilo, dois quilos ou parar de tomar Coca-Cola. Eu estou aqui para sentar no chão e brincar com meus netos e para me ajoelhar e me levantar sozinha na missa. E, Dona Ângela continua lá. Então, o porquê para a Dona Ângela, ele é muito claro. Então, a primeira resposta que a gente acha, quando a gente fala sobre exercício físico, é, ache um porquê. Um porquê real. E, agora, eu vou dar um exemplo contrário. O exemplo é de outra aluna, lá da Únic também. E ela tem muita dificuldade de exercitar, muita dificuldade de exercitar. E, um belo dia, ela estava na esteira. Ela deve ter uns 38, 40 anos. Magra, saudável e tal. E tem três filhos. E, aí, um dia, ela estava na esteira lá. Rapaz, eu não consigo vir treinar direito. Dois, três dias já. Para conseguir vir dois dias na semana é muito difícil. E, aí, eu perguntei para ela. Falando, porquê que, porquê que, que tu queres se exercitar? Porquê que tu está vindo para cá? Porque ela passava longos períodos sem vir e ia uma ou duas vezes com muita dificuldade. E sempre se queixava da dificuldade. E eu disse, porquê tu queres vir para cá? E ela disse, ah, Gabriel, é saúde, né? É, eu quero, eu quero estar bem. Ela não sabia responder. A realidade é essa. E eu fiz, até que ela disse, não, eu quero, eu quero me sentir bem. Botar um biquíni, me sentir bem. E, aí, eu perguntei, se você passar três meses sem vir treinar aqui, sem pisar na academia, você vai deixar de botar uma roupa que você se sente bem? Você vai deixar de usar um biquíni, tomar um banho de piscina de marco com seus filhos, com sua família? Ela disse, não. Eu disse, então, esse porquê que você está alegendo para ser o seu porquê motivador, não faz sentido. É por isso que é difícil para tu. Tu não achou um porquê ainda. E, aí, ela se matriculou em uma corrida de cinco quilômetros, que ia ter o trabalho dela. Ela se inscreveu e treinou ali três meses certinho, fez os cinco quilômetros feliz da vida. E, depois, não achou mais um porquê. E está, até hoje, sem treinar direito ou de maneira irregular. Então, para você que está em casa aí, escutando ou assistindo, a primeira coisa é achar um porquê. Um porquê real. E, para isso, você tem que pensar. Você tem que se conhecer. A gente precisa pensar o porquê a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. Então, se o seu porquê for fraco, ah, não, eu estou me desacetando porque pode dar hipertensão, pode dar osteoporose, osteopenia. Está muito distante. Então, assim, isso é muito distante. Por isso que não conecta. Por isso que a cultura do medo, Luísa, não faz sentido. Ah, deixe de... Eu faço exercício para prevenir doenças no futuro. E esse porquê, ele é muito frágil. Ele pode conectar uma parcela muito pequenininha de pessoas. Mas ele é muito frágil. Então, a gente tem que achar um porquê real e palpável. Uma prova... Uma meta. Uma meta real. Uma meta... Tipo assim, mas tem que ser próximo, tem que ser palpável. Eu me descito para me sentar no chão e me levantar do chão brincando com meus netos. Eu me descito para me ajoelhar e me levantar na missa sozinha. Dona Ângela é muito sábia. Ela colocou uma meta ali muito palpável e clara nisso. Então, assim, acham o porquê real, palpável e que não seja distante. Existe método para isso. Existe método para se compor metas. Existe método... Ah, é melhor fazer com metas semanais, mensais, trimestrais. Existe método para isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, seria uma pessoa que ela nunca correu, por exemplo. Se ela olha para a maratona, é uma coisa muito distante. Mas se ela fraciona isso... Quando é que eu vou correr os meus primeiros cinco? E aí, quando ela bateu os cinco, quando é que eu vou correr os dez? Se ela quiser. Se ela quiser. E se fizer sentido para ela. Porque também, se não fizer sentido correr para ela, não vai dançar. Ela vai colocar a meta ali e vai dançar. Vai virar poeira no meio do caminho. É algo que eu até estava comentando essa semana. Não lembro com quem. Mas, às vezes, quando a gente gosta muito de um esporte, né? E uma pessoa chega para... Eu gosto muito de corrida. E uma pessoa chega e fala... Eu não gosto de correr. Eu não... E eu faço... Eu costumo dizer, né? Está tudo bem. A gente não vai... Não é todo mundo que vai gostar da mesma coisa. Tem gente que diz... Ah, se correu e não gostou. Correu errado. Não, não correu errado. Talvez não seja naquele momento, né? Que, às vezes, tem uma pessoa que começa a correr, não engaja. Mas, em outro momento da vida dela, ela vai acabar engajando. Ou, simplesmente, porque não é o esporte dela. Talvez um esporte coletivo faça mais sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o fator ambiente. Comecei a treinar. O que é que o ambiente pode fazer? Show, show de bola. De benefício ou de... Tá, para começar, assim... Assim, tem um cara muito legal. Chamado Alan Deuchman. É um médico cardiologista. E esse cara percebeu, Luísa, que é a cultura do medo que a gente estava falando. De, ah, se você não se exercitar, você vai morrer. Você vai ficar doente. E essa cultura do medo não fazia sentido. Não conectava as pessoas. Ele escreveu um livro chamado Mude ou Morra. Que é Jaurinho. É, boa. Eu indico esse livro para todo mundo. E ele parte do pressuposto que é o seguinte. Poxa, essa cultura do medo não faz sentido. O que é que ele imaginava? Ele dizia, poxa, eu sou médico cardiologista. Era residente de cardiologia. E ele via os médicos lá dizendo, ó, tu tem que se exercitar agora. Tu tem que comer corretamente. E o cara tinha feito uma cirurgia, colocado um stent ali no peito. E dizia, tu tem que se exercitar agora. Senão tu vai morrer, pô. O cara não conseguia mais subir um lance de escada que ele sentia dor no peito. Ele não conseguia pegar o filho dele no colo que ele sentia dor no peito. Ele não conseguia ter uma relação sexual com a esposa dele que ele sentia dor no peito. E o cara continuava com os comportamentos que o levavam a ter essa dor no peito. A não se exercitar, a comer errado, a nem tomar o remédio às vezes. E dizia, poxa, essa cultura do medo não faz sentido. E esse cara começou a estudar grandes mudanças comportamentais ao longo da história. Em diversos âmbitos. No âmbito da saúde, no âmbito empresarial. Enfim, o livro ele cita três grandes cases que esse cara estudou e depois o estudo que ele fez. E esse cara faz um estudo com um grupo de pessoas se encontrando semanalmente com práticas de yoga, com práticas de alimentação plant-based. E aí as pessoas tinham lançadas incríveis e tal, mas era um grupo pequeno de pessoas, sei lá, 30 pessoas. E aí o estudo dele não é validado. Ele diz, tá, então vou fazer um estudo melhor. E ele faz um estudo, longestudional, com 600 pessoas, mil pessoas, sei lá, com a atenção. Um monte de gente se encontrando ao longo de dois anos e ele avalia o pessoal. E o percentual de mudança comportamental em saúde é altíssimo. Com o mesmo princípio. Um grupo de pessoas se encontrando semanalmente, com práticas de yoga, com troca de informação sobre plant-based e vegetarianismo. E não sei nem se é assim que se fala. Se eu estiver falando errado, me perdoe quem estiver aí de plantão. Mas ele estuda isso e ele diz assim, poxa, deu certo esse encontro de pessoas, trocando informação com a fé comum. E ele começa a ligar isso com os estudos de mudança comportamental ao longo da história. Então a conclusão que Allan Deutzman chega, e eu concordo, e aí que vou responder a tua pergunta sobre o ambiente, é que ele acha três chaves da mudança comportamental em saúde. A primeira é relacionamento. Então, para a gente mudar comportamento, para a gente começar a treinar, para a gente começar a nadar, a pedalar, a correr, a gente tem que se relacionar com nós pessoas. Por isso que personal trainer faz tanto sentido. Porque no final das contas, não é apenas pelo treino que o profissional passa de maneira individualizada naquele momento ali com você. Mas é porque há um compromisso mútuo. Há encontros semanais, às vezes duas, três, quatro vezes na própria semana. Então não é por acaso que o serviço de personal trainer engaja mais as pessoas no comportamento da prática de exercício físico. Não é por acaso. É porque relacionamento, de fato, é a primeira chave da mudança comportamental em saúde. A segunda chave da mudança comportamental em saúde é a reestruturação. É porque basicamente a gente tem hábitos adquiridos e a gente vai reestruturando esses hábitos. Desculpa, a repetição. A gente tem hábitos adquiridos negativos. Por exemplo, não me exercito como besteira. Então eu me relaciono com alguém, é a primeira chave, para começar a me exercitar. Repito, a segunda chave é a repetição. Eu repito, 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 repito esse novo hábito com o apoio de alguém, de um grupo. E a terceira chave é a reestruturação, quando você reestrutura os seus hábitos. E, de fato, essas são as três chaves da mudança comportamental em saúde. Então, relacionamento, repetição e reestruturação. No final das contas, é isso que faz a gente mudar comportamento. E aí, eu acredito muito nisso. E se relacionar, no final das contas, é a primeira coisa que faz com que a gente mude comportamento. Então, achei o meu porquê, me relacionei com alguém, agora eu vou repetir. E depois eu vou reestruturar aquilo que eu acredito. Então, acham o porquê real, se apoiem em gente, se apoiem em ambiente, em ambientes que te levem para frente, para cima. Isso, de fato, faz diferença. Não é balela, não é por acaso que grupos de corrida, não é por acaso que crossfit, não é por acaso que aulas coletivas, que tudo aquilo que envolve um grupo de pessoas com fé comum ajuda a pessoa a mudar comportamento. É uma pergunta que eu tinha separado aqui, para te fazer. Quais os elementos aí relacionados à corrida que se conectam com tudo isso e que fazem a pessoa? Porque a corrida, ela realmente é um... Eu acho que o esporte, ele tem uma coisa diferente para fazer as pessoas... Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Está certo, está certo. Mas o esporte, ele tem uma coisa diferente para fazer as pessoas continuarem a fazer exercício. Boa. O que é que a corrida... O que é que a corrida tem? O esporte, ele tem um elemento que, por exemplo, a musculação não tem. Que é... Nos dá... O esporte nos dá um porquê. Então, ah, eu estou correndo para fazer uma prova de 5 km, de 10 km. Estou correndo para baixar o meu pace. Ele gera... Ele gamifica. Ele tem... Ele gera o... Assim, eu estou fazendo isso por conta disso aqui. Diferente da musculação. Então, se eu disser para a minha mãe, mãe, vai para a musculação para fazer 3 saias de 10 para tu não ter uma possível osteopenia, osteoporose. Isso é muito distante dela. Então, a musculação. Pela musculação, ela não nos dá um porquê. Explica a gamificação para a gente. Vou explicar. O crossfit, por exemplo. O crossfit é gamificado o tempo todo. Então, o crossfit é competição e cooperação o tempo todo em conjunto. O ser humano, na sua essência, é um ser do jogo. Jogos competitivos ou jogos cooperativos. Todo ser humano. Algumas pessoas são mais adeptas à cooperação, outras pessoas à competição. Algumas, as duas. O crossfit, por exemplo, ele faz com que as pessoas cooperem e estejam competindo entre si o tempo todo. Todos os treinos. Tem os opens e etc. Então, o meu mestrado é em ciência da computação, mas com... Eu faço mestrado em ciência da computação na Federal e com ênfase em gamificação. Então, a gamificação, ela atinge, se for pensada da maneira adequada, o ser humano no seu âmago. A teoria do equilíbrio dos jogos, que é uma teoria econômica, que confronta a teoria de Adam Smith, inclusive, que é o pai da administração moderna, digamos assim, ela é uma teoria que ela embasa, ela começa a teoria dela, uma teoria econômica, falando sobre cooperação e competição e competição com os seres humanos por serem seres do jogo. Então, o jogo, o game, a gamificação, ela, de fato, engaja pessoas em determinados comportamentos. Então, acha que a corrida tem esses dois elementos da cooperação e da competição? O tempo todo. Porque a pessoa, mesmo que ela não seja competitiva, ela coopera em um grupo de corrida, se você for para uma prova de corrida, qualquer que seja, corrida, triatlo, é um monte de gente torcendo um pelo outro, é um monte de gente ajudando o outro, é um monte de gente dando a água para o outro. Inclusive, coisas que você não vê em outros esportes. Eu sou oriundo do futsal, do futebol e tal. Futebol é competitivo demais, muitas vezes, até dentro da própria equipe, é uma pessoa querendo botar o outro para baixo, querendo ser sempre competindo entre si, não só entre equipes, mas entre si. E a corrida, principalmente de maneira amadora, que é o que a gente faz aqui, ela é muito legal porque ela gera cooperação demais e gera competição. Então, meu pace, eu estou cansado de ver no Instagram, o cara bota lá o pace dele no Instagram, a descrição dele, tem lá a melhor prova dele. O melhor tempo. O melhor tempo, o que ele fez em determinada prova de 5, de 10. E eu admiro isso, sabe? Acho muito legal porque o esporte, é a pergunta que eu fizeste. É o porquê dele. É o porquê dele. De alguma maneira, aquilo ali é o porquê dele. O pessoal, pô, Gabriel, tu fica nessa noia de competição. Eu descobri que eu não entendia nada de triatlo. Minha primeira prova de triatlo que eu fiz, eu vim do futebol, fiz a prova de triatlo e todo mundo na minha assessoria lá, no café da manhã, depois da prova, disse, qual foi teu tempo? Qual foi teu tempo? E a galera, tipo assim, o que esse cara está? Não tinha ninguém competindo entre si, você competindo com você mesmo, todo mundo cooperando entre si. E eu percebi que eu fui inclusive chato nesse dia, porque eu achava que eu era pior, achava que tu era melhor que eu. Tá isso, meu irmão. Hoje eu olho para trás e fico com vergonha de ter feito isso. Inclusive, se for para... Inclusive, você podia, aqui no Pode Se Mexer, sempre pedir para alguém contar alguma história que passou vergonha dentro do esporte, pois a minha é essa. Ah, eu já ia perguntar, já ia falar que guarda a sua história. se você lembrar de outra, então no final... Pois a minha história de passar vergonha é essa, eu senti muita vergonha na minha primeira prova de triatlo, sinto vergonha hoje, porque eu olhei para trás e disse, rapaz, eu estava todo errado ali, eu não entendi o esporte, não entendi o dia, não entendi o que era aquilo ali e eu estava ainda numa outra vibe, mas o esporte gera competição e gera cooperação e é por isso que eu estou muito feliz no triatlo desde 2020, no triatlo, na corrida, no esporte de endurance em geral, porque ele consegue me preencher com competição e cooperação e de maneira positiva. Então, o esporte, ele nos dá um porquê, o esporte, ele nos engaja e é por isso que conecta muito mais gente do que apenas a musculação em si. Eu recebi uma anamnese de um aluno de consultoria na semana passada e eu já coloco lá, no iniciozinho do questionário, para a pessoa ser muito detalhista em relação às perguntas que eu faço ali e aí eu adoro quando a galera escreve um textão. E essa resposta dessa aluna, ela me chamou, eu até falei para ela que ia trazer a resposta dela aqui para a conversa da gente, porque me chamou muita atenção a clareza que ela teve do que é que faz ela engajar no exercício físico, né? Ela, durante a infância e a adolescência dela, ela fazia ginástica olímpica, assim como você fazia futsal, e ela chegou a participar de campeonato brasileiro, até que ela teve uma lesão de cotovelo que afastou ela do esporte. E aí ela diz aqui, eu vou ler, tá gente? Para ser mais fiel ao relato, ela disse, depois disso eu fiz um pouquinho de tudo, dança, musculação, yoga, mas eu começava e não conseguia ver propósito em manter uma rotina a longo prazo. E foi aí que eu comecei a correr e a reconquistar esse gosto por me movimentar. Com o tempo, eu entendi que para me motivar, eu preciso trabalhar com planos de evolução bem claros e com esse Q de competitividade, como eu tinha na ginástica, coisa que as outras atividades que tentei nesse meio tempo não me proporcionavam, por exemplo. E aí, há dois meses, ela disse que começou a treinar com assessoria de corrida e que ela me procurou para fazer os treinos de fortalecimento dela. Que massa! Essa pessoa aí, ela tem muita clareza sobre ela mesma. Porque isso, no final das contas, ela já pensou muito sobre ela mesma. E é isso que... E eu mandei um áudio para ela, né? Falando que tinha achado a resposta dela sensacional, falando que ia trazer a resposta dela para cá. E ela me mandou um áudio de volta dizendo que durante muito tempo ela se questionou, né? A casa dela respira esporte, porque os pais dela praticam exercício físico, eles fazem esporte. e ela se via um tempo sedentária, sem entender o porquê que ela não conseguia engajar em nada, se ela, desde muito nova, estava inserida ali, né? Ela teve movimento durante toda a vida dela, presente na vida dela, e ela não conseguia engajar aí depois de ginástica. E aí, a corrida veio para trazer isso para ela de novo. arretado. Essa pessoa, com certeza absoluta, já pensou muito sobre ela mesma. E muitas vezes a gente vai passando a vida assim, vivendo meio feito sargaço, na água do mar. Para lá e para cá, sem pensar no porquê a gente está ali, no porquê a gente está fazendo determinadas coisas. E eu fico muito feliz de ver uma resposta dessa, uma clareza sobre ela mesma, assim, dizer, poxa, ela entendeu o que é que conecta ela. E cada pessoa vai ter alguma coisa que lhe conecta de maneira diferente. Então, é... assim, é muito bom você ter um aluno, uma aluna, no caso, desse tipo, porque ela pensa sobre ela. Então, a gente tem que pensar sobre a gente, né? Com certeza. O que é que tu acha que... O que é que tu acha que a gente pode fazer em relação à logística da nossa rotina para facilitar... Boa, boa pergunta. Inserir o exercício físico na vida da gente? É... Bom, primeira coisa é planejamento semanal. Se a gente conseguir planejar semanalmente, isso ajuda muito. É... Já sei... A ciência já testou, Luísa, e todo mundo que está em casa aí, ou na rua, correndo. É... A ciência já testou vários tipos de planejamento. Metas trimestrais, anuais, semestrais, mensais. o que mais faz sentido quando se fala em metas, são metas semanais. Então, basicamente, a gente tem que ter um planejamento semanal. A meta, ela precisa ser específica. Quanto mais específica for a meta, maior a chance dá certo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Nessa semana, de segunda a domingo, eu pretendo treinar três vezes de corrida. na segunda às sete da noite, na quarta às sete da manhã e no sábado às seis da manhã. Então, essa meta, ela tem início, meio e fim, ela tem horário e ela tem dizendo o que é, exatamente o que é. Poderia melhorar? Poderia. Como? Se eu botasse nessa semana, eu pretendo correr na segunda, sete da noite, cinco quilômetros, na quarta, sete da manhã, seis quilômetros e no sábado, seis da manhã, dez quilômetros. Foi mais específico ainda. A chance de dar certo quando a gente compõe uma meta semanal de maneira específica é muito mais, é muito, tem muito mais chance de dar certo. O segundo ponto é que toda meta tem que ser mensurável. Essa meta semanal tem que ser mensurável. Por exemplo, eu pretendo correr essa semana. É mensurável? Não. E se eu correr daqui pra aí, eu corri, bati a meta. Então, assim, correr quanto? Quando a gente fala em uma meta específica, ela naturalmente vai se tornando mensurável. Então, toda meta tem que ser mensurável. A meta tem que ser atingível. Não posso, eu hoje, eu não vou dizer vou correr uma maratona sábado. Não tem condições. Eu não estou pronto pra isso. Então, a meta tem que ser atingível. É o terceiro ponto. Específica, mensurável, é atingível. Temporal, ela tem que ter início, meio e fim. Então, tem que ser de segunda a sexta, de segunda a domingo. Eu não posso dizer ah, eu vou correr. Corre quando? De quando a quando? Então, toda meta tem que ser temporal e ela tem que ser relevante. Tem que ter relevância pra você. Porque se eu não tiver relevância pra você, não faz sentido. Quando eu estou distante de mim mesmo em relação à saúde e ao bem-estar, eu componho metas semanais. Não é sempre, mas semana passada eu estava viajando, estava em São Paulo e tal, estava comendo besteira e disse rapaz, eu vou escrever minhas metas semanais aqui porque me ajudam. E eu escrevi uma meta que era não tomar cerveja nessa semana. Mas depois eu pensei assim, poxa, não tem sentido. Eu fui no sábado, eu cheguei aqui, fui pra praia. não tinha sentido essa meta, não tinha relevância pra mim. Eu poderia tomar uma cerveja, mas eu escrevi uma coisa que não tinha relevância pra mim. Então, eu tomei cerveja e vi que eu mesmo fiz a meta errada porque ela não tinha relevância. Então, a meta tem que ter relevância pra você, seja qual for. Então, o que a gente pode fazer pra melhorar a nossa rotina, nosso ambiente em relação ao exercício físico, a criar novos hábitos, é escrever. Ah, tá, importante demais. Escreve. Vai lá no bloco de notas no celular, no grupo que você tem com você mesmo. O nome do meu grupo é Gabi Grupo. E você escreve lá o que você quiser, eu escrevo no meu grupo lá, eu mando no Gabi Grupo lá, eu mando minhas metas semanais quando eu acho que preciso. E aí, isso vai ajudar um bocado você a conseguir se exercitar. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui. Manda. que aí eu acho que você consegue responder bem, porque, além de ter estudado muito sobre o assunto, você está em lugares mais amplos, né? No setor privado e no setor público. Então, nessa perspectiva, nesse ângulo mais aberto, o que é que a gente pode fazer pra diminuir os níveis de sedentarismo no Brasil? Boa. A primeira coisa é entender que saúde preventiva dá mais trabalho, é de longo prazo, mas faz mais sentido. E é mais barato. Essa pergunta é muito legal. Meu sonho pessoal hoje, meu propósito de vida é impactar mais e mais pessoas através do movimento. Eu acredito de verdade nisso. Acredito de verdade na profissão da gente. e acredito muito nesse bate-papo aqui, senão não estaria aqui hoje no meio do dia tendo essa conversa com você e com todo mundo que está escutando. Pra gente ter noção, hoje, Luísa, 74% das mortes do país, 74, ou seja, quase 3 quartos das mortes do país da gente são por doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, câncer, doença coronariana, hipertensão, obesidade. E quatro comportamentos são os comportamentos que geram essas doenças crônicas não transmissíveis. Tabagismo, alcoolismo, mal alimentação e sanitarismo. Sendo o sanitarismo o mais perigoso. Ou seja, é mais perigoso pra nossa saúde não se mexer do que fumar, por exemplo. Então, entender que o maior problema de saúde pública de ordem mundial hoje é o sanitarismo. É o primeiro passo pra gente baixar os níveis de sanitarismo no país. E aí, assim, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, a começar por políticas públicas, mas no setor privado, você me perguntou que eu estou nos dois, no público e no privado, a gente precisa se comunicar de maneira melhor. A gente, que eu digo, é o setor. Os profissionais da educação física, as academias, quem fala sobre saúde, sobre exercício. E mais uma vez, ressalto, é muito importante iniciativas desse tipo aqui que tratam saúde e movimento de maneira séria, trazendo conteúdos ricos e distintos da sua iniciativa do Pode-se-mexer. É muito importante. porque a gente precisa se comunicar melhor. Para você ter noção, hoje, se eu disser para a minha mãe, mãe, minha mãe tem, sei lá, 60 anos, 60? Não, a minha mãe é de 64. Então, ela vai fazer 60 ano que vem. Vai fazer 59 agora em novembro, dia 23 de novembro, ela faz 59 anos. Se eu disser mãe, vai para a academia, ela vai dizer, deixa eu emagrecer um pouquinho o filho, depois eu vou. Na cabeça da minha mãe, que tem 59 anos, academia, espaço de exercício físico, são lugares cheio de espelho, com música alta, com gente jovem, magra, saudável. Por quê? Porque durante anos e anos a comunicação sobre exercício físico, ela foi muito mais pautada no rendimento. Existe um algema muito grande com o fisiculturismo, existe um algema muito grande com imagem, com o corpo, que afasta muita gente do exercício físico. Isso é um problema de comunicação e a gente está evoluindo. Por que isso acontece? Eu vou contextualizar a minha mãe como exemplo, porque a educação física ela entrou no Brasil oficialmente ali na década de 30. Acontece que no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, quando terminou a Primeira Guerra, o país da gente não tinha exército. Teve uma guerra mundial e o Brasil viu que não tinha exército, não tinha tropas treinadas, não tinha equipamento, e aí quando o Vargas em 29 ele dá um golpe e assume lá em 30, ele percebe isso e diz, poxa, a gente precisa a gente precisa treinar uma tropa. E ele começa a fazer intercâmbio com o exército brasileiro, com as Forças Armadas Brasileiras. Ele manda o pessoal para os Estados Unidos, para a França, traz franceses e americanos para cá e é aí que a educação física entra no país da gente oficialmente. Em 1930, os franceses vêm para cá para ensinar a educação física militar para os brasileiros e é aí que oficialmente a educação física vem para o Brasil na escola de educação física militar. Então, o que a gente vê aí, burpe, apoio, flexão de braço, exercícios calistênicos e etc, isso é a base da educação física que entrou no país da gente. Então, por muito tempo a educação física foi militar a gente teve por muito tempo a educação física escolar, ela era, minha mãe devia fazer educação física dando volta no ginásio, fazendo polichinelo e abdominal. E é por isso que ela entende que exercício físico e educação física hoje é para militares, é para pessoas esportistas, é por isso que a geração mais idosa ela entende isso, então assim, a gente precisa se comunicar de maneira diferente. Na década de 50 existe um outro movimento importante no mundo que é o movimento dos fisiculturistas. Então, se minha mãe chegar na academia hoje e alguém prescrever um treino para ela vai ter um exercício lá de desenvolvimento Arnold. Veja, minha mãe com 59 anos que não se identifica com nada do fitness vai fazer um exercício que tem o nome de Arnold, um dos principais fisiculturistas da história. É um movimento da década de 50, 60 ali dos fisiculturistas que foram desenvolvendo os métodos de treino ou a gente muda a nossa forma de se comunicar ou as pessoas vão continuar conectando o exercício físico apenas a fisiculturistas, a militares. E aí vem um terceiro e último problema, eu sei que estou me alongando, mas esse assunto é sério e importante, que é a demora na regulamentação da profissão de educação física. O sistema CREF com o FEF é de 99. Então, o sistema CREF com o FEF tem 20 e poucos anos. Então, em 24 anos ele vai ter e até 99 a gente tinha um monte de profissionais de educação física trabalhando em academias que não eram formados. E aí, o que é que minha mãe imaginaria? Que um professor de educação física que estivesse na academia era o cara que estava praticando muito ali, fazia musculação, geralmente um ex-atleta de judô ou de alguma coisa, que fazia musculação e virava professor. Essa era a realidade até a década de 90. Então, imagino que a gente está muito recente ainda na evolução da profissão. Então, a gente precisa se comunicar de maneira melhor o poder público e o poder privado. Além de entender que a gente vive numa epidemia mundial, que é o sanitarismo, a gente precisa entender que no Brasil, principalmente, a gente precisa se comunicar de maneira melhor. Então, quando a gente vai postar ali um no pain no gain, 200 mil fotos sem camisa, fortão, academia, é isso, esmaga que cresce, esse tipo de coisa, ele atrai um percentual muito pequeno da população. Ele não atrai a minha mãe. Ele não atrai a maioria das pessoas que estão em casa. A guerra maior dos profissionais de educação física, a nossa maior guerra, não é com um personal trainer diferente, com uma academia concorrente, com outro método de treino, ou outra metodologia esportiva. A nossa principal guerra é contra surfar e televisão. A nossa principal guerra é contra computador e celular. Mas deixa eu te provocar aqui com uma pergunta. Provoque. Tu acha que, tu não acha que os ganhos estéticos, eles têm um lugar ali no fato de engajar a pessoa? É uma pergunta sincera. Tem, tem, tem. Primeiro, quando a gente fala de mudança comportamental, existe um elemento chamado quick wins. São pequenas vitórias. Então, uma pequena vitória é importante ao longo do processo. Quem está no processo de emagrecimento, por exemplo, e ela passou duas semanas e não perdeu nenhuma grama, ela não teve nenhuma pequena vitória no processo. Então, quando ela perde um quilinho, quando ela perde ali na primeira semana dois quilos, ela teve uma pequena vitória, isso ajuda a engajar no processo. Então, sim, o elemento fitness ou físico, a imagem, ela tem um poder importante, mas no geral, em 99, em 99, desculpa, em 93, a gente tinha 4,9% da população dentro de academias. Aí tem um estudo agora de 2019, eu acho que é isso lá, a gente tinha 4,96% da população. ou seja, em 25, em 20, 20 e poucos, 26 anos aí de trajeto, em percentual, a gente não cresceu em número de pessoas dentro da academia em percentual, porque 4,9% em 2019 era mais do que 4,9% em 93, então, porque a população absoluta do país cresceu, mas a quantidade de pessoas atingidas, o percentual de pessoas atingidas pela comunicação e por aquilo que se promove na academia, no final das contas era o mesmo. Então existe um espaço para 5% da população. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Algumas pessoas se motivam com a imagem, com a propaganda em academia, com o cara desse tamanho fazendo barra, sim, algumas pessoas se motivam com a mulher, com um shortinho hiper forte, algumas pessoas se motivam com isso, mas 5% da população não está dando certo. Tem algumas coisas que não estão dando certo, a primeira, falar sobre medo. Ah, se você não se exercitar, você vai morrer e vai ficar doente. A segunda, é apenas investimento no fitness, na imagem, no corpo. Ela funciona para um percentual pequeno em pessoas. E o que é que funciona para a gente mudar? Juntar pessoas, descobrir propósito, pensar sobre si mesmo, se comunicar melhor, e isso pode funcionar. Eu, depois da corrida, eu acho que a corrida fez isso comigo. eu incentivo todos os meus alunos a... Acaba que na consultoria, quem chega para treinar comigo hoje é quem já está correndo. Mas, quem está comigo no presencial, eu incentivo todos eles a fazer um esporte. Boa. Não importa qual seja. O que você mais gostar. Não importa. Porque eu acho que vai fazer, o lance do sentido, vai fazer com que o treino comigo, lá na academia, faça mais sentido. Como gestor aí do setor privado, qual o conselho? Eu sei que tem alguns profissionais de educação física que escutam e assistem o Pode Se Mexer. Como gestor do setor privado, qual o conselho você daria para personagens de treinadores? É isso? Personal? É. Personagens. Para personagens. Para engajar mais os alunos no exercício, para fazer com que aumentar, né, a percepção de valor do trabalho dele na vida daquela pessoa. Qual o conselho que você daria para os profissionais de educação física? O primeiro você pode dar já, que é botar todo mundo para fazer algum esporte. É o que você já faz. Veja, tem um, tem uma frase de Cortella que eu gosto sobre liderança que ele diz o seguinte, uma, uma das funções principais de um líder é esclarecer a obra coletiva. Esclarecer a obra coletiva é deixar claro para as pessoas que ele lidera o que eles estão fazendo ali. Então, nós, enquanto profissionais de educação física, a gente está conduzindo o processo e a gente está liderando esse processo. Então, nós somos líderes das pessoas que nos procuram para se destinar, para mudar comportamento e muitas vezes a obra coletiva, a obra que está em jogo, não está clara para essa pessoa que procura um personal trainer. Então, está conseguindo capital ou está viagem demais? Se eu estiver filosofando muito aí, desculpa, gente. Mas, isso faz sentido. Se a gente esclarecer para as pessoas a obra coletiva delas, isso fica muito mais claro. De alguma maneira, quando eu contei a história da Dona Ângela e ela disse que eu ensinei para ela o porquê ela estava ali, eu esclareci a obra coletiva para ela. Não sei em que momento foi, não sei como eu fiz aquilo, mas eu esclareci a obra coletiva para ela. e isso foi tão importante que ela está se exercitando conosco há 10 anos. Então, o conselho que eu dou, se você puder escolher um conselho para profissionais de educação física que estão liderando processos com pessoas que buscam se exercitar, esclareça a obra coletiva. Deixe claro e conduza essa pessoa a descobrir, feito você conduzir a sua aluna, a descobrir o porquê ela está ali. Então, esclarecer a obra coletiva é fundamental, é um processo de liderança as pessoas não estão ali levantando 2, 3 quilos, não estão levantando fazendo um agachamento, as pessoas estão fazendo aquilo ali para alguma coisa. Então, esclareçam a obra coletiva que isso faz sentido. Olha, você falou aí no começo que você foi atleta, profissional de futsal e hoje você está no triatlo. Então, você sai de um esporte coletivo para um esporte de endurance que, apesar de ter a sua coletividade, você está ali sozinho durante muito tempo, né? O que é que os esportes, esses dois esportes, eles te ensinaram dentro das suas particularidades? O que é que eles ensinaram para a Gabriel? Boa, eu dava aula no MBA de gestão empresarial, eu dava aula de liderança, de gestão de pessoas, dava aula para executivos e tinha uma disciplina que eu dava que era liderança esportiva aplicada à liderança empresarial. Dentre as muitas coisas que o esporte me deu, as noções de liderança que tanto o esporte coletivo quanto o esporte individual que eu fiz e que eu faço, os dois me deram isso. Basicamente, essas noções de liderança elas servem para a autogestão e para a gente desempenhar um bocado de função na vida, na vida empresarial, profissional, familiar, emocional, o que quer que seja. No final das contas, eu divido esses cinco pontos de liderança esportiva que eu aplico na minha vida o tempo todo. No final das contas, a primeira delas é a coletividade. Seja qual for o esporte ou seja qual for a missão da vida da gente, é coletiva, não é individual. Ah, o triatlo é individual, eu passo quatro horas e cinquenta ali, cinco horas numa prova de 70.3 sozinho, não estou sozinho. Tem duzentas mil pessoas que estão comigo de alguma maneira ou estiveram comigo ao longo do processo que me deram a condição de estar ali. A coletividade tem que ser tão forte que assim, ninguém faz nada sozinho. Ah, mas eu faço sozinho, não fez sozinho. Ah, mas eu conquistei isso aqui sozinho, não fez sozinho, teus pais, alguém te ajudou ao longo do processo. Ninguém faz nada sozinho. Então, o primeiro ponto é coletividade. O segundo ponto é doação. se no esporte ou eu me dou ou eu me dou. Ponto. No esporte profissional principalmente. Não tem, eu entrava, veja, eu sabia no jogo ali que se eu, se eu me doasse mais do que todo mundo, eu estava na frente deles, dos concorrentes, dos adversários. Então, no final das contas, é coletividade, doação, preparação. Em qualquer âmbito da vida, para vir para cá hoje eu me preparei. Para vir para cá hoje, eu não venho para uma reunião importante ou para um podcast legal se eu não tiver feito exercício no dia. Assim, eu me preparo de alguma maneira, eu me preparo para estar aqui. E isso eu aprendi com o esporte. Quando eu estava na Itália lá, teve um ano que eu treinava muito. Eu era o primeiro a chegar no treino, o último a sair, terminava o treino, dava 30 chutes com a perna esquerda, 30 com a perna direita. E assim, treinava bastante. E quando eu chegava no sábado, no dia do jogo, eu entrava na quadra e eu dizia, rapaz, ninguém está nessa quadra, se preparou melhor do que eu para esse momento. Então, mentalmente, eu estava muito forte. E eu atropelava a galera. Só que tinha determinados sábados que ao longo da semana eu tinha, sei lá, tossido o pé, não tinha treinado certinho a semana, tinha feito duas sessões de fisioterapia, ou estava resfriado, não treinei um dia, não cumpria a semana certinha de treino. biologicamente, digamos assim, fisiologicamente, anatomicamente, meu corpo não tinha mudado nada, eram uma ou duas sessões de treino que eu não fiz por conta de algum motivo de saúde. Mas, mentalmente, minha cabeça não estava tão preparada. Porque eu dizia, rapaz, pode ser que alguém aqui nessa semana tenha se preparado melhor do que eu para esse momento. Isso em níveis inconscientes, tá? Depois que a gente se afasta do esporte, a gente olha, olha que legal isso. Mas era isso que rolava. E aí aquela bola que eu, de repente, iria driblar o cara e frutar, eu passava a bola e não... Porque, de alguma maneira, em níveis inconscientes, eu não estava tão confiante porque não tinha me preparado como tal, como deveria. Então, a gente fala de coletividade, de doação, de preparação, de ação, de ir, de agir. No final das contas, o esporte é sobre isso, é sobre fazer, é sobre ir. Então, sempre que eu titubeava em determinada coisa, eu terminava, opa, duvidando de mim mesmo. Então, agir é sempre uma das respostas. E, assim, o quinto atributo é simplificação. 99% do esporte é simplicidade. A gente faz o simples. A genialidade vem da simplificação. Tem uma frase de lá na Da Vinci que eu gosto, que é o mais alto grau de sofistificação, é a simplificação. De Da Vinci, um dos maiores gênios da história, mas no esporte é isso. O Messi, o cara faz, 99% do tempo, o cara faz o básico do básico. E aí, em um momento iluminado ali, de tanto fazer o básico, vem a genialidade e o cara faz o genial. Mas, se for para a gente fazer isso, dar esse conselho em qualquer âmbito da vida, faz o simples, faz o feijão com a roxa, feijão com a roxa, feijão com a roxa, reforço o óbvio, reforço o óbvio, reforço o óbvio, que aí vai acontecer um momento de inspiração, de genialidade. Claro, se você estiver preparado, se você estiver agindo, se você estiver com a atividade e se você estiver se doando. Gabriel, eu gosto muito da resposta. Boa. Mas eu abri uma caixinha de perguntas aqui no Instagram. Foi a primeira vez que eu fiz isso. E aí, eu vou escolher uma pergunta aqui para te fazer. Escolhe uma fácil. Carina perguntou como saber se aquilo, provavelmente aquele esporte, que a pessoa está engajada ou exercício físico que ela está engajada, é realmente para a gente ou se estamos nos bucoitando? É Carina do... Carina Negromonte. Ah, é da do grupo. Treina com o Thiago. Tem a HG Performance. É, treina comigo. Eu corri com ela sábado. Vê só, esse é o não ser para a gente e eu sou contra determinismo. Qualquer tipo de determinismo emocional, mental, eu sou contra. Por quê? Porque a gente termina acreditando em terminar as coisas ao longo da vida. Vou dar um exemplo quando a gente é criança. Ah, eu sou bom, eu gosto de ler e tal. E aí um pai, um tio, uma avó, uma mãe, qualquer pessoa, diz, ah, Luísa é ótima leitora, ela adora português, mas a matemática tem dificuldade. E Luísa tinha sete, oito anos ali e ela acreditou naquela verdade de que ela é boa em uma área de humanas, mas que ela é ruim em matemática, na área de exatas. E esse determinismo, por ela acreditar nisso, ela de fato se torna uma pessoa que estuda muito mais, se prepara muito mais para a área de humanas, e se prepara muito menos e se afasta muito mais da área de exatas. Porque a gente acreditou em determinada coisa. Então, eu acredito que nós somos seres adaptáveis, seja o que for. Claro, isso não ser para mim, talvez agora com 35 anos eu não seja mais um campeão olímpico de triatlon. Isso não é para mim, naturalmente. Mas o triatlon é para mim sim. Por que não? Por que eu não posso fazer? Eu sou contra esse determinismo de isso não é para mim. E se alguém disser que não é para mim, eu vou para cima porque eu sou competitivo demais. E eu vou pegar uma história rapidinha aqui que é essa história legal também. Porque no primeiro dia que eu comprei a bicicleta do triatlon e aí eu estava aí empedalado 4 horas da manhã na Via Mangue. Para quem não sabe, a Via Mangue é fechada terças e quintas de sábado. Terças e quintas de 4 às 6 da manhã. A prefeitura da cidade do Recife fecha a Via Mangue só para ciclistas de competição e sábado de 4 às 8 da manhã. E eu ia para a Via Mangue treinar e cheguei na natação de tarde e disse rapaz, comprei a bike ontem fui pedalar mas estou morto essa rotina do triatleta de acordar de 3 horas da manhã para ir pedalar às 4. É muito difícil. Aí um cara da natação que era do triatlon estava assim olhou para mim e fez Oxe, daqui a 3 meses eu compro a bike desse cara pela metade do preço que ele comprou. Esse aí está falando assim agora, começou agora, já está assim, aguenta não. E eu fiquei só olhando para ele ali não falei nada fui nadar e aí hoje eu faço as provas aí faço um bocado de prova forte continuo treinando 3 anos no triatlon e sempre que eu passo por ele eu lembro desse cara que duvidou de mim então ele disse que não era para mim e é por isso que é é para mim sim e é para você que está em casa é para a Karina é para quem quiser não acreditem nesse determinismo porque senão a cabeça da gente acredita e a gente termina sendo bom em português e ruim em matemática e achando que matemática não é para a gente mas é tudo para a gente a gente está pronto para tudo Por que o triatlon? Para você Boa Vixe Rapaz, eu comecei no triatlon eu vi o filme aqueles 100 metros acho que muita gente já viu aí e eu disse que legal o cara desse fez eu vou fazer também um negócio desse e aí eu fiz ali uma provinha em 2018 uma prova um sprint e passou o tempo e quando foi 2019 eu já não estava mais fiz só uma prova parei e tal vi que não era para mim não dava muito trabalho e aí eu encontrei um cara que ele era aluno da Unique e fazia fazia triatos eu tinha feito acho que um Ironman full alguns 70.3 e ele era bem alto assim era magro magro forte assim não era um cara magrinho magro não mas sempre sempre foi forte e eu encontrei o cara parecia que alguém tinha tinha sei lá dado uma injeção de gás nele que o cara estava muito gordo muito gordo caramba isso velho foi que houve encontrei com ele no shopping e ele disse rapaz eu tenho uma fratura por estresse no 70.3 de Miami deixa eu só explicar para quem não não conhece as distâncias do triatlo o triatlo ele tem várias distâncias assim como prova de corrida que tem 5 10 e aí essas provas que o Gabriel está falando o full que é o original vamos dizer assim 3.9 de natação 3.8 3.8 de natação 180 de bike e maratona 42,195 metros correndo o 70.3 é a metade é a metade da distância que é 1900 nadando 90 pedalando e meia maratona e aí eu encontrei esse cara e ele disse rapaz eu tenho uma fratura por estresse e não quis operar tratei de maneira conservadora e parei de treinar e estou assim digo mas rapaz vamos voltar isso era outubro sei lá setembro 2019 eu disse vamos voltar a treinar lá na única e tal ele disse bora 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 me separei minha vida virou de ponta cabeça tal não sei o que eu disse vamos voltar a treinar ele disse bora aí ele voltou a treinar e eu disse se tu se matricular no 70.3 no Ironman 70.3 eu me matriculo também e a gente faz ano que vem ele bora isso era eu não treinava treinado não treinava nada eu só jogava bola e aí mas sempre corria direitinho ali e já tinha feito um ano antes uma prova de sprint e aí ele disse bora eu me matriculei no Ironman sem treinar e liguei pra Thiago THG Performance disse Thiago quero começar a treinar tô no Ironman 70.3 de agosto do ano seguinte 2020 não tinha pandemia ainda e aí ele disse ele disse bora 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 treinar mas antes conversa com tua família treinar pra triatlon isso é um projeto familiar não é um projeto individual tu vai dedicar muito tempo da tua vida pra isso e conversa com tua família porque isso não é individual comecei com minha família tava beleza comecei a treinar veio a pandemia aí parei tudo quando a prova foi adiada pra 2021 e aí quando voltou voltei a treinar pro triatlon com esse amigo ainda em agosto setembro ali de 2020 pós pandemia após aquele período doido da pandemia e aí em agosto 2020 agosto setembro voltei a treinar outubro cumpri a bike e pronto e aí já tava inscrito no setembro.3 resultado esse cara largou o triatlon não sei que fim levou foi morar em São Paulo não sei pra onde foi e eu tô até hoje o que tu acha que uma pessoa que já fez um um aeroman completo de repente larga o esporte larga o a rotina essa pergunta é boa porque ela ela se refere ao momento que eu tô vivendo eu tô na eminência de fazer minha inscrição no aeroman full eu já tenho dois 70.3 dois meio aeromans e não tô querendo me matricular no aeroman full ainda porque pode ser que o processo seja tão desgastante pra mim nesse momento da minha vida que eu pegue um abuso do esporte e me afaste de uma coisa que me faz muito bem então a escolha por fazer ou não fazer de estar preparado no momento de vida pra fazer ou não fazer ela ela importa então pode ser que esse cara tenha tido uma fratura por estresse porque ele não tava preparado não tava bem treinado porque o custo que ele teve pra fazer pra fazer essas provas todas foi muito alto principalmente mentalmente o cansaço mental e agora eu vou falar do esporte que eu vim do futsal o cansaço mental o cansaço na partida do futsal ele é mais mental do que físico a atenção isso eu acho eu sei do futsal mas acredito que se repita pra outros esportes também a gente fica muito muito cansado mentalmente durante a prática esportiva quando você tá tá entregue ali tá no flow tá ali e eu acho que algumas pessoas não estão preparadas querem cruzar a linha de chegada querem dizer ah eu tenho um Ironman mas não estão preparados pro processo e depois elas pagam pagam o preço existe uma máxima dentro do dentro do triatlo que é quer comprar equipamento barato depois de um Ironman vai ter um monte de gente que não quer fazer isso mais nunca na vida vai vender os equipamentos tudo baratinho então espera terminar o Ironman que tu compra os equipamentos tudo baratinho de alguém que que pagou um preço muito alto pelo processo e eu acho que é isso gostei muito da resposta isso vai virar um corte boa Gabriel uma mensagem final pra tu deixar aí pra galera a mensagem é acho que já falei no começo mas vou repetir é que nada faz mais sentido do que um movimento físico ou intelectual é um filósofo da Grécia antiga Heráclito é o pai do movimento ele acreditava que tudo girava em torno do movimento que nada parado faz sentido e Sócrates seguia essa lógica dele ele dava as suas aulas caminhando e comendo frutas porque ele dizia que quando o ser humano se movimentava e comia alimentos que vinham da terra ele conseguia pensar melhor e e no final das contas é ir se mexer é muda a energia que está em torno da gente muda quem está perto da gente e de alguma maneira o mundo ele respira movimento então se a mensagem simples e clara que eu dou para todo mundo não fica parado se mexe pode se mexer que faz muito mais sentido do que do que a gente está como diria Raul Seixas com a boca escancarada cheia de dentro esperando a morte chegar no final das contas isso não faz sentido o que faz sentido é é movimento massa Gabriel eu tinha separado um presente para trazer para tu já que agora está no mestrado né sim que é um livro chamado o mundo assombrado pelos demônios do Carl Sagan eu não trouxe porque já estava atrasada por causa do horário do estúdio e aí não deu mas depois eu vou vou deixar contigo fechado é um livro que fala muito sobre ciência se eu fosse falar para alguém sobre o que é o que é esse livro eu diria que é isso um livro sobre ciência mas eu prometo que eu vou te entregar para agradecer a sua presença aqui não pode se mexer boa foi massa eu acho que é um episódio que está cheio de insight bom aí para quem já faz exercício e para quem ainda ainda não faz mas vai fazer vai fazer eu acho que eu filosofiei um bocado falei viajei um bocado falei deixei deixei tu falar pouco mas mas eu falei se deixar o microfone aqui com o Gabriel eu poderia nem estar aqui ele podia tocar o episódio sozinho não podia nada mas no final das contas é isso eu agradeço o convite agradeço a oportunidade e principalmente para falar sobre o que eu amo sou apaixonado que é transformar a vida das pessoas através do movimento isso aqui essa conversa essa construção transforma a vida de um bocado de gente e pode ser que a gente nem transforme de um bocado de gente mas se transformar de uma já vai valer a pena demais e eu sei que está valendo a pena deixa aí para a galera que quiser te acompanhar nas redes sociais qual o teu aí galerinha meu youtube é esse não estou brincando meu instagram é arroba gabrielperruzi gabriel p-e-r-r-u-s de sapo e gabrielperruzi e me siga para mais dicas não brincando não gabriel gabriel não posta muito com muita frequência mas quando ele posta é sempre uns insights eu tenho vários prints dos seus stories no meu celular ótimo é massa que bom saber gente eu vou pedir para vocês se inscreverem aí no canal do pode se mexer me seguir lá no instagram arroba luizacena e dá e dá 5 estrelas aí no e dá um like uns 5 estrelas no episódio do gabriel obrigado obrigado gabriel valeu obrigado obrigado vocês por terem assistido ou ouvido um cheiro tchau até a próxima